E você citou aqui pra gente, Edson, eu gostaria de continuar um pouquinho falando também dessa parte ecológica, da parte ambiental, né, a respeito da reforma ali da Lagoa Regina Freire, né, muito se sabe aqui a respeito, vamos dizer assim, daquele local, do quanto a cidade tem crescido ali, do quanto é importante, do quanto tá ficando bonito as reformas que estão se fazendo ali, mas muito se fala também a respeito da água lá, da Lagoa, Edson, é... Você já chegou a apurar, a conversar, pra tentar entender, né, o porquê que a Lagoa cada vez parece estar mais seca, que até nós tínhamos alguns campeonatos, um campeonato de que era caiaque polo ali marcado, que acabou sendo desmarcado tudo por uma impossibilidade ali do local, como que você vê essa questão ambiental também ali, Edson? A questão ali da Lagoa Amato Seco, primeiro lugar da Amato Seco, desculpa, da Regina Freire, né, da Estância Conceição, nós temos esse ano um ano atípico, né, que ela... Nós tivemos, assim, muito abaixo, né, o índice fluviométrico de chuvas, mas... Eu vejo ali a Lagoa, né, da Estância Conceição, acho assim, como um, talvez um desdenho de administrações passadas. Ali até há muito pouco tempo, 3, 4, 5 anos atrás, era uma lagoa totalmente voltada com animais em volta, né, era uma região que não tinha cerca, e infelizmente o desenvolvimento urbano em relação à construção de chacras, à construção de casas, elas acabaram matando as nascentes. E hoje, assim, eu acredito que a Lagoa da Estância Conceição deve ter uma ou duas nascentes, e ela é uma lagoa que praticamente ela se formou por cacimba, né, então ela recebe as enxurradas das adjacências ali da região, e ela acaba sobrevivendo com essa água das enxurradas. Eu acho que agora, como está se fazendo um trabalho todo voltado, né, como uma área de recriação, uma área ambiental, inclusive hoje é uma preocupação muito grande da prefeita Simone Marquito e da Carol, da subsecretaria, junto com o Wesley, o Bruno, o Alex, que junto com ela vem uma questão da acessibilidade, inclusive a implantação de QR Code, né, porque a pessoa com deficiência visual, ela possa ter contato, ela pode ter noção daquilo da natureza que é mostrando para ela, né, essa questão da acessibilidade é muito importante, mas ela vai ter que ter uma demanda, eu acho, em relação a isso, um estudo, eu acho, mais profundo, o porquê que sumiram as vertentes e hoje ela sobrevive daqui a cima. Você pode ver essa chuva que nós tivemos no domingo para segunda, praticamente o aumento do volume de água, ele é muito pequeno, então você vê que realmente ela sobreviveu das águas da enxurrada da chuva. Eu acho que, assim, é uma questão de se reparar, se repensar e, de repente, se fazer talvez algumas desapropriações, ver essa questão de se os terrenos que estão lá realmente eles são terrenos de uso público, né, se não são partes invadidas, e refazer até um remerjamento de se recriar uma área de APP para que a gente possa recuperar esses nascentes. Obrigado. Obrigado.